Eu tenho uma franquia e quatro lojas de multimarca, de moda íntima. São muitos itens. Eu nunca trabalhei, não tenho nem cadastro ainda no Mercado Livre. Eu queria saber se tem um estoque mínimo, se a gente seleciona e outra dúvida. A maioria das marcas já tem o próprio site. Como é a questão de concorrência? Como é que a gente consegue concorrer com essas marcas que já tem o site próprio? O Mercado Livre hoje, ele é, junto com o Magazine Luiza e com a B2W, mais de 75% de todo o mercado de venda online. Então, mesmo que as marcas tenham o site próprio, você tem, vamos falar assim, quase 90 bilhões de reais que são comprados nesses três caras que eu falei aqui. Então, tem muito mercado. Tem bilhão, acho que nem sei o tanto de zero que daria ali na hora que a gente fosse colocar os bilhões. Então, tem bastante mercado nesse ponto. O ponto do estoque, o que eu recomendo? É melhor que você comece e tenha que zerar para o que vendeu do que você compre um monte de coisa e não venda. Então, o que eu recomendo? Você tem uma curva que mais vende na tua loja, não tem? Hoje? Sim. Os itens que mais saem? Normalmente, os itens que mais saem ou são os que você tem reposição mais rápida ou são os que você tem maior estoque. E, normalmente, você tem a melhor margem, que são itens que você compra mais. Então, começa por eles. As numerações, você sabe bastante o que mais sai também. Então, gasta energia com esse tipo de roupa que mais sai e com os modelos que você mais tem estoque. Começa. A gente só dá o primeiro passo, entendeu? Você precisa sentir o gostinho da venda. Na hora que você sentir o gostinho da venda, você vai falar, peraí, pega o teu colaborador mais esperto que você tiver de internet, bota ele para estudar, mercado livre e cadastrar. E aí, bota o negócio para andar, entendeu? Então, nesse primeiro momento, cadastra as coisas, coloca para rodar, para você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, aí depois você vem estudando e melhorando. E não gaste dinheiro extra agora. Saiu o fulfillment? Se você já estiver vendendo alguma coisa, é aquilo que você vai mandar primeiro. Conseguiu, tracionou? Aí você vai mandando uma coisinha para testar. Manda um anúncio novo. E aí também você vai estar evoluindo como conhecimento de venda online. E o negócio vai para cima. E já vai selecionando nos teus colaboradores aí. Alguém que entenda de computador. Entenda, tipo, sei lá, mexe em Photoshop, gosta de jogar joguinho de computador. Alguma coisa do tipo, sempre tem. Se tiver esse moleque ou essa menina que você vai puxar, essa mulher, esse homem, que você vai puxar para ser teu braço direito para cadastrar. Porque você, como dona, com quatro lojas, um monte de coisa para fazer, você não tem tempo para ficar sentada lá cadastrando o produto. Aí o teu negócio também não vai andar. Então, seleciona alguém para começar a estudar e começar a colocar no ar. Gostando muito. Muito bom, que bom, que bom. Fico muito feliz. Fico muito feliz.